Fala aí galera, meus amores, meus paixão, minhas vidas, estão tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, só que hoje é um vídeo muito diferente A gente, a produção, a gente se juntou e fez um mashup das músicas que mais marcaram meu ano Não que sejam desse ano, nem que já sejam, mas as músicas que mais marcaram que meu ano E as músicas que eu gostei muito, então simbora que a gente fez um mashup pra quem não sabe Quando você mistura, você junta tudo em um vídeo só, em uma cantada só E a gente gravou aqui as músicas que eu curti muito esse ano, então eu espero que vocês gostem Então já dá o like aí no vídeo e já se inscreve no canal, é rapidinho antes do vídeo começar Vai lá, se inscreve, pra você ficar ligadinho, não perder nada desse ano e do ano que vem também Então é isso You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try, but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time, can I'm someone call a referee? Cause I just need one more short of second chances Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know, I know, I know It's me Always wondering if after all these years you'd like to meet And to go over everything They say that I'm supposed to hear, but I've done much healing Hello from the other side I've missed another thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done When I call you never seem to be home O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Vem, tem um tiro certo em você E deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Eu já quero e você sabe que eu quero Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Só pode e elas gostam Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cada conta os 10% aumenta Aí você me arrebenta Agora ó, vamos lá Um ato em árabe pra vocês O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar E agora pra finalizar com chave de ouro A música do ano, cara Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Envolvida com a tropa E se a mãe tá ligando Nós se vê pra ir 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 Muito obrigado meus amores Espero que vocês tenham gostado de coração Então falando novamente Já dá seu like Se inscreve no canal Um feliz ano novo E um ótimo natal Pra todas e todos vocês Tamo junto, valeu!